Um levantamento feito por uma ONG que atua no combate a crimes e violações de direitos humanos no ambiente digital mostra um dado alarmante para a paz de crianças e adolescentes. O número de denúncias sobre o abuso de exploração sexual cresceu 70% apenas nos três primeiros meses deste ano. A Safernet Brasil, entidade não governamental que trabalha pela proteção da população no ambiente digital, recebeu mais de 23 mil denúncias de imagens de abuso de exploração sexual infantil entre os meses de janeiro e abril. No ano passado, o período teve pouco mais de 14 mil denúncias. Estamos em plena campanha do Maio Laranja, que tem o objetivo de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O nosso índice desses casos de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes realmente é muito alto, principalmente aqui nessa região do Pará, em Cametá. A gente precisa do apoio da população para que faça as denúncias, para que a gente consiga fazer as apurações, identificar os abusadores e puni-los da forma que a lei prevê. A gente tem como opções de canais de denúncia o DISC-100 e também a gente solicita que as pessoas compareçam até a delegacia. A gente sabe que esses casos de abuso infantil, as famílias se sentem muito constrangidas muitas vezes e acabam querendo abafar a situação, achar que aquilo vai passar na situação da cabeça da criança e não passa. Lembre-se, família, lembre-se, pai e mãe, que a sua filha que foi abusada, que foi tocada indevidamente por um tio, por um parente, você pode conversar com ela intimamente e falar que isso vai passar, vamos deixar para lá, mas pode ter a certeza que isso não vai passar. Isso vai ficar no psicológico dela, isso pode acabar com a vida dessa pessoa, ela pode desenvolver quadros de depressão e muitas vezes a gente vê crianças e adolescentes que o agravamento do quadro de depressão é tão grave que elas levam essas vítimas a tendências suicidas. Então é muito importante conscientizar de não permitir que a sua criança, seu adolescente, seja vítima de abuso sexual, seja ele o ato sexual em si ou um toque inapropriado, indevido, que causa um constrangimento à criança ou ao adolescente. Então denuncie, busque ajuda da polícia, busque ajuda da delegacia. A gente tem toda uma equipe aqui especializada que vai dar um apoio psicológico tanto para a vítima quanto para a família e a gente vai punir esses abusadores.